Olha que tempo doido, gente. Amanheceu com... Tava quantos graus? Tava 8. Aí foi pra 10, pra 12, 22. Eu acho que agora deve estar uns... Ah, tá uns 26. Por aí. Oi, que foi, minha bonitinha? Pi, pi, pi! O que? O que? Sua pelulita, pelulita. Olha o galo. O galo bravo. Outro dia ele pulou em mim, esse danado. Né, seu pelusquinho? Mas olha só, eu queria pegar o ovo. Você não vai deixar eu pegar o ovo? Hein? Eu queria pegar o ovo. Ele não vai deixar eu pegar o ovo. Hein? Pipi! Pipi! Olha, ele tava do outro lado. Ele entrou ali na portinhola. Pra vir me enfrentar, esse bonitinho. Eu quero pegar os ovos que estão ali. Mas ele vai pular em mim. Vai pra lá, vai. Vai, vai. Sou, sou. 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 Você vai deixar eu catar o ovo? Bonitinho. Ó, lá vem a outra. Não! Fica lá fora, senão ele não deixa eu catar o ovo. Poderoso! Poderoso! Você vai deixar eu entrar aí ou não vai? Ai, gente, tem ovo. Bom dia, gente! Hoje, amanhecendo aqui com 10 graus. Um pouquinho mais quente que ontem. Que amanheceu com 8. E antes de ontem com 6. Ai, bonitinha! E você? Hein, dono do pedaço? Vai deixar eu catar o ovo lá hoje? Ele me encara, olha só. E tá parado, ó. Vai cantar. Não. Opa! O que foi, pilulita? O que foi, pilulita? Eu vi em todo mundo. O quê? Não, eu quero catar o ovo. Seu galo... Olha! Por que você tá braba comigo? Ele é muito brabo. Primeira vez que a gente tem um galo brabo assim. Todos os nossos galos eram manso. Esse aí veio brabo. Eita! Sempre tem uma primeira vez, né? Olha aqui. Não, não! Fiquem lá! Não pulem aí, senão ele não vai deixar eu catar o ovo. Vou abrir aqui. Olha ele aqui querendo me enfrentar. Eita! Por que você tá braba assim, hein? Vamos lá. Olha, gente. Ele não quer deixar eu ir lá. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Então, gente. Vamos lá catar uns ovinhos. O que foi? Eu tive que fechar a portinhola aqui, ó. Senão, galo, a gente tem essa portinhola aqui que eles passam pra lá e pra cá, ó. E aí eu fechei aqui, senão galo não deixa a gente... Opa! Tem uma aí querendo embotar. Que bom! É bonitinha. Olha! 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 Aqui não tem, aqui não tem. Tem dois. Ai, ai, gente. Essas galinhas... Não, olha! Que galo brabo esse! Por que quiser brabo? A gente nunca teve galo brabo, gente. Já tivemos vários galos. Uns morrem de velho, uns a gente come. Mas é assim. Agora eu vou abrir aqui. Vamos ver se tem mais aqui guardado. Ó, tem quatro aqui. Ó, a gente guarda também. Quem passa aqui no galinheiro vai... Já olha se tem ovo também. Junta. E guarda aqui junto com milho. Vou pegar um pouco de milho. Porque, se não, elas podem ficar. Ih, pipipipi! Ó, gente. Então, aqui a gente tem essa portinhola. Que aí a gente fecha, né? Quando quer deixar ele só pra esse lado daqui. Porque tem um espaço grande. Tem esse gramado pra eles aqui. E aí... Tem esse outro aqui. Que aí a gente deixa recuperar. Quando vê que ele tá terminando os matinhos. Aí, pra eles ficarem ciscando. Aí, a gente fecha aqui. Aí, deixa recuperar ali. Pra soltar eles de volta. Tá bom? Gente, se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Ajuda bastante a gente aqui, ok? Ó, já teve uma senhorita que foi ali, ó. Vamos ganhar mais um ovinho. Uhul! E aí, gente. O ovo tá caro. Meu Deus! E esses ovinhos fresquinhos aqui é muito bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Cá! E lá vem ele. Brabo. Só que só tem que deixar um. Né? Pra cada 13, até 15 galinhas, você deixa um galo. Né? E esse é o primeiro brabinho que a gente tá tendo por aqui. Tchau. Tchau.